É isso, eu quero dar a palavra correta. Esse professor é demitido da Escola P, ele é transferido, ele vai realocado para uma outra escola. Eu quero aproveitar, seu presidente, para aqui repudiar veementemente uma resolução que foi publicada no Diário Oficial, a Resolução 77 de 2024 da Secretaria Estadual da Educação, que é aquela que dispõe sobre o processo de credenciamento, transferência, alocação e realocação do programa Ensino Integral, famoso programa, o PEI, a Escola PEI, para 2025. O que está acontecendo? Tem dois artigos aqui nessa resolução, que são artigos extremamente autoritários, que abrem o maior espaço para a perseguição, para o assédio e para o constrangimento. O que acontece é que os diretores das escolas, por conta dessa resolução, vão ter poder para aceitar ou não os professores em suas escolas, mesmo que eles sejam bem avaliados naquela farsa da avaliação 1360, que nós somos contra também, e que o secretário pretende agora ampliar para toda a rede de ensino, não só para a rede de escolas PEI, mas todas as escolas, inclusive as regulares, terão também a avaliação 360, que é extremamente autoritária, subjetiva. Mas, para piorar a situação, o secretário da Educação, o Renato Feder, ele agora deu amplos poderes para a direção da escola aceitar ou não, até mesmo a avaliação 360, mesmo que um professor seja bem avaliado pelos alunos, tem a nota máxima em todas as áreas, quem vai decidir se esse professor vai ficar na escola PEI vai ser a direção da escola. E, com isso, nós já estamos tendo a realocação, ou seja, a saída, a demissão, é isso que eu quero dar a palavra correta, esse professor é demitido da escola PEI, ele é transferido, ele vai realocado para uma outra escola. Isso é terrível, não só para o professor, mas para os próprios alunos, porque há uma descontinuidade do processo aprendizagem, há um prejuízo para os nossos alunos, há um prejuízo para o projeto pedagógico da escola. Nós estamos recebendo centenas de denúncias de todo o estado de São Paulo de professores. Tem escolas que estão dispensando seis, sete, oito professores ao mesmo tempo, mesmo que sejam bem avaliados na avaliação 360. Olha só o absurdo. Isso, então, prejudica os professores que ficam numa situação de vulnerabilidade, de insegurança, porque eles são obrigados a sair daquela escola PEI, ir para outra, que eles podem ser aceitos ou não em outra escola. Então, gera uma verdadeira insegurança. Mas também, sobretudo, prejudica o projeto pedagógico da escola e o vínculo do professor com a escola. Nós temos professores nessa situação que estão já há muitos anos naquela escola, cinco, dez anos, deputado Alessi Brandão, na mesma escola, e do dia para a noite ele é realocado para uma outra região, para uma outra escola qualquer. Então, é um absurdo que o secretário da Educação tenha editado essa resolução 77 de 2024 dessa forma. Nós estamos aqui pedindo, pressionando a Secretaria da Educação para que ela modifique imediatamente essa resolução, alterando, sobretudo, os artigos 25 e 26. Aliás, ela deve ser revogada e publicada novamente com outro teor, de tal forma que não haja nenhum prejuízo para o Magistério Estadual. Então, nós estamos tomando várias providências aqui pela Assembleia Legislativa nesse sentido, senhor presidente, contra o assédio da Resolução 77 de 2024. Muito obrigado. O documento tem medo e a independência Obrigado.